Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não me faz mal, e assim não me faz mal não Noite e dia se completam, o nosso amor de hoje é ceno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu amo demais, meu filho